Eu sou o TP e esse é o TPTV e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse vídeo vai ser em português porque é um vídeo especial. Porra, Thiago, mas mais um vídeo especial? Mano, sim, velho, porque um amigo meu da minha cidade veio pra cá me visitar e vai ser um vídeo diferente, vai ser um vídeo em português por conta disso e espero que vocês gostem. 3, 2, 1, vai! É onde nós jogamos futebol, tá ligado? Sabe qual é o problema? Que espira acaba com o jogo. Não, se você erra a bola, ela cai no lago. Ah, e aí você perdeu a bola. O que você achou da praia aí, mano? Pô, você tá bem demais, velho, bem instalado. Não, porque você curtiu a praia? Eu sou bom com a câmera. Aí eu lembro, mano, quando a gente tava lá em Paris, você assistiu o vídeo de Paris aí, tá aqui em cima aqui, nesse exato momento vai lá ver. Mas que eu fui perguntar pra você contar a história de Paris, daí você falou que foi a história do Napoleão Bonaparte lá de Rio Claro. Lembra disso aí, velho? Claro, claro. Hoje a gente tava aqui, vou falar meio baixo aqui, tava sem querer andando, encontrando um museu. Museu de Graça. Museu Nacional de Escultura. E é o único da Europa que é poli... Policromia. Policromia. vídeos em dias de dia. Abertura. Abertura. Anteira. Ah, bom. Tempo. Eu queria muito ter conseguido expressar em imagens o que de fato foi esses dias aqui pra mim. É realmente bizarro o fato de você estar longe de tudo e de todos e de repente aparece alguém pra te visitar, pra passar um tempo com você, que faz parte do seu ciclo de amizade, que mora na mesma cidade que você. E mostrar tudo isso que você conquistou, tudo isso que você tá conquistando, tudo isso que você vive nesse mundo maluco, é inexplicável. Muito obrigado por esse tempo e, Jorjão, que você tenha um ótimo back home. Bom? Deita. Salve, Jorjão. Pô, você tem que ver o que eu acho que... Falei, 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 falei. Você tem que fazer o quê? Vem caber o... O... O gororogo. A gente tá sendo esforçado pra encarar 10 horas de buzão. Pô. Caralho, pô. Falei, gente. Mano, fica aí, velho, onde você vai? Boa viagem. Onde você vai gravar aqui, ó. É, gente. Agora é filho. Falei, meu Deus. Fala, velho. Qual que é a sua opinião sobre o Adoli? Realmente muito feliz de poder passar os últimos momentos dos três anos com você aí, mano. Não, o cara, mano. O cara aí, mano. Tava no ar, mano. Uma opinião pra botar no vídeo. Aaaaaah! Não fizeram.